Oi, oi meninas e meninos, começando o vídeo no carro. Os vídeos que eu não começo em cenário, sentadinha, sempre são os mais longos, né? O que eu passo o dia com vocês, eu converso sano, enfim, hoje eu vim fazer um dia sendo controlada por vocês pelas enquetes do Instagram, novamente. Já gravei esse vídeo pra quem não viu, vocês me arrumaram pra uma festa de 15 anos, vou deixar aqui no card, no caso no card, e na descrição, pra quem não assistiu e quiser assistir. Mas hoje vocês vão controlar o meu dia em geral, tudo que eu for fazer no meu dia. Tô aqui com a minha mãe, oi gente, meio sem rumo, porque assim, hoje a gente tava resolvendo um monte de problema, um monte de coisa, problema não, né? Coisas pra resolver, porque eu vou viajar, e tem outras coisas pra resolver, e aí agora, eu coloquei a primeira enquete, que eu nem filmei colocando, mas vou mostrar no celular da minha mãe, no meu Instagram, falou que a enquete é assim, gente, eu mostro spoilers da minha casa nova ou não? Vamos ver o que deu de resposta, eu acho que é sim, eu acho que vocês querem ver. Pra quem não sabe, sim, eu estou de mudança, vou mudar de casa. E peguei as chaves da casa hoje, né, mãe? Isso. Peguei hoje, então, eu posso não mostrar ou posso não mostrar? Então vamos ver o que vocês escolheram. Eu acho que escolheram pra mostrar, porque vocês... Né? Demais, mas nem tá arrumado nada. Vocês são curiosas. É, não tá arrumado nada. Tá de qualquer jeito, né? Tá de qualquer jeito, porque assim, eu peguei a chave só, não comecei a reforma, não comecei a mudança, nada. Mas só pra vocês verem, um spoiler, né? Spoiler é isso. 97% sim e 3% não. Eu fico pensando, quem são os 3% que não tem curiosidade, né? É, eu também. Quem são os 3%? E, gente, eu morro de curiosidade pra ver essas coisas, juro, eu amo vídeo assim, de reforma, mostrar casa, essas coisas, viagem, adoro. Então, como 97%, né, votou em 5%, vou lá agora mostrar uns spoilers da casa pra vocês. E a próxima enquete, só pra deixar a curiosidade aí, ó. Faço hoje, tatuagem ou piercing? Olha, agora nós somos moradoras oficiais, né mãe? Agora sim, hein? Agora sim, já fizemos toda a parte assim, entre aspas chatinha. Estamos indo pra casa, vou mostrar uns spoilers pra vocês. Delas, sem nada ainda, né? Ela é como com a gente tá pegando. E viu o vídeo no mercado, viu que a gente comprou umas coisas rosinhas pro banheiro. Aí, eu roubaram na sua geladeira que tava ali, ó. Olha aí a minha geladeira. A minha geladeira. Eu tenho que trazer a nossa geladeira. Mas ficou filtro de água? Oi. Poxa! Meu, eu já tenho um monte de móvel na casa, filtro. Eu, cara... Tinha uma geladeira, mas agora não tem mais. Tem até cadeira de praia. Gente, tem até cadeira de praia. Nossa, tem carbão pro churrasco. Carbão pronto, só ir pro churrasco, com montar só. A piscina, gente, delícia. É que o tempo tá feio hoje, mas o sol bate aqui, bem gostoso. Essa mesa aqui, fazer um churrasquinho. Muito lindo aqui. Seu coloste é maior que o meu. Maior? É? Que bom, porque eu tenho mais roupa. Ai, vai caber tudo. Na verdade, vai contar espaço. Tudo não. Não vai caber tudo. Não seja tão otimista. É que eu tenho muita roupa, mas eu vou dar um jeito. Nossa, vai. Aqui dá pra pôr coisa em cima, né? Fazer alguma coisa bem legal, bem decorada. Aff, você é maio. Gente, eu tenho manhã só pra mim. Um box com uma pia de gigante. Nossa, eu vou ficar muito felizinho. Eu vou ficar muito felizinho. Mas, gente, eu acho que a vida inteira eu tive um guarda-roupa desorganizado. A vida inteira. Ai, eu tô deslacendo. Eu te conheço. Minha vida inteira eu tive um guarda-roupa muito grande, mas que eu dividia com outras coisas. Tipo, tinha coisa de coberta, tinha coisa da minha mãe misturada, sapato. Agora é uma coisa que é só minha. Então, tipo, eu vou me achar na minha bagunça, sabe? Ó, gente, aqui vai ser meu estúdio, tá meu eu, né? Que eu não tenho nada. Ele é bem maior do que o estúdio que eu gravo normalmente. A gente vai fazer quatro cenários nas paredes, né, Mãe? Três, dois, três. É, aqui é uma varanda bem legal. E aí tem um banheirinho aqui no meio do meu estúdio, que eu não tinha antes. Eu tenho muito banheira nessa casa. Meu Deus. Aí aqui, ó, eu mostro lá embaixo, onde eu mostrei pra vocês, é muito legal. Vou mostrar o quarto da minha mãe também, só por curiosidade. Porque ela falou que o meu clutch é maior que o dela. Olha o tamanho da sua cama, mãe. É esse tamanho de cama que eu quero. Então, você pega essa pra você, e aqui eu trago a minha pra mim. Porque a minha eu não vou deixar em casa. Ah, então eu quero essa pra mim? É, ó, deixa só pra você. Essa aqui é aqui, e a minha é aqui, essa. Não, a sua é de cama. A minha é de dois metros. Se você não for usar a sua, eu vou usar. Olha que mil é essa. Você vai usar a sua, né? Não, vou usar a minha. Droga. Ideia é eu casar e engravidar com você. Porque daí você cuida do meu filho, você me ajuda, entendeu? É bom a gente ter a mãe pro resto da vida. Porque aí, né, não é? Poupa o serviço de ter muito trabalho sozinha. Tem que pagar babá. Pra que pagar babá, mãe? Pago você. Galera, hein, já tá ficando a noite. Já tá meio, já que são 6h20. Já tá escurecendo, no caso. E agora eu vou pra segunda enquete, que é se eu faço tatuagem ou piercing. Claro que eu não sou louca de tatuar qualquer coisa ou fazer um piercing em qualquer lugar. Eu já tinha vontade, eu já ia marcar pra essa semana, de qualquer forma, mesmo sem o vídeo, uma tatuagem. Só que também eu sempre tinha vontade de fazer um piercing em um lugar. Então, assim, qual ganhar eu faria antes, né, pro vídeo. E depois eu faria outro dia a outra coisa. Então, os dois eu tenho vontade de fazer. Os dois eu tenho na cabeça já. Mandando eu fazer desenho e tudo certinho. Só não sei qual vocês vão escolher pra fazer, qual vocês querem que eu faça. Então, eu vou ver aqui agora. Aqui, ó, faço hoje. Tatu ou piercing? Eu vou votar em tatu, porque eu sou apaixonada por tatuagem e é que eu escolhi, eu adorei, assim. É uma frase muito bonita. E olha, 68% escolheram tatuagem e 32% escolheram piercing. Pô, até que é bastante escolheram piercing, né? A maioria escolheu tatuagem, mas eu achei que ia ser mais ainda que 68%. Legal, eu gostei. Gostei de saber que vocês também gostam de piercing. Então, eu vou fazer a tatuagem, tô chegando no estúdio já. E vamos lá, então. Ó, gente, eu falei que ia vir tatuar, tô aqui com o Breno já. Só que ele tá tatuando a minha mãe e minha mãe roubou o meu lugar. Ela chegou sentando aqui, chegou deitando aqui e não tava nem aí, né, mano? Ai. Que ai, o quê, mulher? Nem tá doendo. E aí, como que tá? Não, tá super de boa. Ela vai tatuar antes, depois sou eu e ela tá fazendo... Nossa, bem fininha, bem fininha. Não vou contar, eu mostro depois aqui no vídeo e a minha também vou mostrar depois. Mas foi difícil de eu achar o lugar, porque eu tenho uma tatuagem já planejada pra cá, assim, pra esse braço. E eu queria muito fazer a de hoje aqui, só que eu já tenho uma coisa legal que eu quero fazer aqui, então eu vou pôr no outro braço, entendeu? Eu vou deixar o Instagram do Breno aqui no vídeo e também na descrição. Como que é? Canhoto. Canhoto com K e dois T's. K, dois T's e dois O's. E dois O's. Tipo tatuagem, né? Vou deixar aqui e também na descrição pra quem gostar do desenho, quando vocês verem o resultado. E quem quiser forçar também as tatuagens que ele já fez. E aí em Sorocaba, que é minha cidadezinha. E aí que eu vou que sou eu, tô só esperando aqui. Manho, é um bracelete que é um girassol, velho. Nossa, ficou linda. Eu amei. Nossa. O cara é uma demora, entendeu? A gente tenta. A gente ficou linda. Agora você pode sair, por favor? Vou sair que eu quero ver você sentindo dor. Não vai, eu também quero. Gente, eu tô com tanto sono que eu acho que eu vou dormir. Eu duvido, vamos ver. Ah, não, eu acho que é que dói, né? Aí a parte que dói queima. Ah, então eu não vou dar. Eu acho que queima mais aqui, ó. Não, aqui não dói não. Aqui não dói não. É aqui, ó. Ela é inexperiente. É, é, vamos ver. Então vai tentar ir em um lugar fácil. Faz a costela aí, Fia, vai. Eu não. Faz a costela aí, Fia, vai. Deixa a sombra da morte. Faz o pé. Deixa a sombra da morte pra lá. E aí, como está a dor? Olha, amor, tá até pra dormir. Ah, então agora... Eu lembro que eu fiz nas costas de dormir, na da lua. Tava com tanto sono que eu dormi. Era tão longa. Você dormiu? Dormi. É que acostumou a dor, né? Daí você... A quantidade, a gente sabe o que compra. Então é só dobrar. Tá com essa conta. Quase igual eu, né? Quase igual eu, né? Pode, por aí. Dormiu um sono aí? Não, gente. Dá uma babadinha. Nossa, gente. Meu Deus, ficou lindo. Olha isso. Oi, ó. Você pode me dizer o que está escrito? Right Place, Right Time. Oh, meu Deus. Meu Deus. Eu sou muito gringa. Eu não tô muito, porque eu não entendi nada. Ô, mãe, tudo acontece no lugar certo, na hora certa. Tá tudo planejado, entendeu? Tá, né? Pra você estar naquele lugar, naquela hora, encontrar aquela pessoa. Sim. Ou fazer aquela merda que um dia você vai se arrepender e vai aprender do seu erro, entendeu? É. É tudo certo, é tudo certo. Agora é tudo certo. Tá tudo certo. Ela vai estar aqui agora, nessa hora, nesse lugar, na nossa tatuagem. E agora, daqui a pouco, vai fazer a mala. Amar, vou viajar, porque eu vou viajar tal dia, chegar a tal hora, porque eu tenho que tal hora, entendeu? Tá escrito, tá escrito. Tá escrito. Fechou. Oi, gente. Tô aqui com o plástico na tatuagem. Não doeu nada. Achei maravilhosa. Vocês viram aí no vídeo. Já voltei pra casa e vamos continuar as enquetes, né? É, já jantei. Tá morrendo de fome. Eu nem fiz encaixe das jantas, não é morrendo de fome. Porém, eu fiz uma enquete que eu como doce. E adivinha, família fitness? 86% voltou. Pra eu comer doce. Não, eu não sei, não. É real. É mentira. Então eu vou comer o resto do panetone. Vai ter que mostrar. Tá roubando. Tá roubando. Vendo celular, vendo celular. Parmelada. Tá aqui o print na tela. O print está aqui na tela. 86% voltou. Então come, que doce que você vai comer? Panetone. Na frente de vocês, fitness. Ó. Ó. Tô rindo da minha bolachinha de arroz, né? Tô bem ligando. Ó. Você tá ligando, né, mãe? Que eu te conheço. Olha que delícia. Hum. Hum. Eu já comi inteiro esse panetone. Eu comi mais um pouquinho, não dá nada, não. Tô comendo doce, igual vocês falaram, de chocolate. Ó. É doce, é pão. Pão doce. Isso. Que sonho, hein? Aí a gordura vai acumulando na sua barriga. Não tem problema, não. Nem limpa. Olha lá, que delícia. Ó. Ó, filho. Tô tentando equilibrar. Ó. Voltei, agora sem maquiagem, com o rosto lavado e limpo. Respirando um pouco a pele. Gente, faz muito, muito bem. As meninas que passam muita maquiagem, assim, no dia a dia. Parar um pouco, lavar o rosto, deixar um tempinho ele respirando, sabe? Eu sempre faço isso. Desde pelo menos um período, assim, do dia minha pele respirar. Porque, sei lá, faz muito mal, sabe? Pra pele. Enfim. Comentários na parte. Eu lavei o cabelo. E agora tenho que arrumar minha mala. Porque eu vou pra Nova York. Mas antes de ir pra Nova York, eu vou pra São Paulo. Ficar um pouco com meu namorado. Porque eu saí das gravações da websérie, que eu gravei lá no NR, em Minas Gerais. Eu saí de lá, vim pra cá e eu já vou pra Nova York. Então, tipo, eu não tive nenhum tempo pra ficar com ele e tal. Que eu tô morrendo de saudades. Então, eu vou pra lá amanhã cedo. E eu preciso arrumar minha mala. Porém, eu fiz uma enquete. Arrumo minha mala ou arrumo meu quarto? Porque caso vocês escolhessem arrumar o quarto, eu teria que arrumar minha mala só amanhã. Só que eu vou sair muito cedo amanhã. Então, tipo, eu não queria correr esse risco. E a minha sorte é que a enquete deu arrumar a mala. Gente, eu amo vocês. Parece que vocês sentiram que eu precisava arrumar minha mala. Então, eu vou pegar a mala, vou começar a arrumar e vamos lá. Gente, meu Deus. Eu esqueci completamente de gravar. Olha a bagunça que eu fiz na casa inteira. Só pra arrumar minha mala. Tá muito tarde. São cinco pras duas da manhã. Olha a bagunça que eu fiz. Tudo isso pra arrumar minha mala. E eu ainda nem sequei o cabelo. Eu acordo super cedo. Pra ir pra São Paulo. E ó, aqui tá a bagunça da bagunça. Arrumei a mala e eu tinha feito uma última enquete. Ih, que é essa daqui, ó. Se eu dormir meia noite ou duas da manhã. Gente, parece que, tipo, a enquete foi exatamente pro momento de agora. São cinco pras duas. E eu só falo de secar o cabelo. Eu seco o cabelo em uns dez minutos. Então, eu vou dormir um pouquinho mais do que as duas. Mas, o que ganhou foi duas da manhã. Então, tipo, cara. Eu tenho muita sorte. Gente, eu vou parar de gravar que eu tô começando a ficar com sono. E eu com sono não funciono muito. Mas já arrumei a mala, que foi a que ganhou a enquete, né. Arrumar a mala. Vou dormir duas da manhã, que também foi a que ganhou a enquete. Só vou secar o cabelo. E já vou enviar esse vídeo pro editor também. Porque depois eu vou viajar, né. Pra enviar, vai ser difícil. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô meio cansadinha. Então, desculpa. Eu tô meio cara de morta. Mas, enfim, né. O dia inteiro gravando. É isso. Um beijo. Obrigada pelo carinho. Até o próximo vídeo. É nóis. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. E é nóis. Até o próximo vídeo. Tchau.